Levanta-te a Maria Oh, mina de São Domingos Póvo, amor, vida e gueira Beija-te, Pias, Valeizão Serpa, Trindade e Ferreira Safarra, Santo Amador Santo Aleixo e Morão Vila Nova de Ficalho A do Pinto e Garvão Cuba e Vila de Frades Oh, rica terra de história Vila Nova de São Bento Grandula Santa Vitória Figueira dos Cavaleiros Per o guarda e ao fundão Aldernoa e Entradas Canhestros e Conceição São o Mau e a Tabueira Almodóvar, Castro Verde Os Ários, Sete e Grandaços Casével e Amoreiras Regengos e Macejana Salvada e Zambujeira Barrancos, Terras do Sado Oh, de Mira e Asilheira Almodóvar, Castro Verde E Aivaldos, Neves Corvo e Fernandes Mertula, Corta do Pinto Santana e Morianes Amareleja e Alvito São João dos Caldeireiros Santiago e Pinheil São Miguel do Pinheiro Eu alentejo amigo Estás no meu coração Cantando de terra em terra Dedico-te a esta canção Música Já caguia os pés todos